Chega pra cá pra ele filmar aí, hein? Ah, ele tá me filmando ali, ó. A barriga não pode, hein? A barriga não. A barriga não. Tá, vai voar aí. Um, dois, três, e... Não sei ver, não, vê aí. Fala aí, Sérgio. Como é que vê, Maravilha, pra trás? Ela acabou de falar comigo. Vai, Fátio, você foi sua sombra? Botou no banheiro aqui, para aí. Vamos lá na outra vista, lá, viu? Só tá com a barriga. O que eu falei, o Bérgio Moro ali... Vai lá, vai lá. Foi criado ali, desde os anos 70. É uma sensação, não é? Não pode falar, não. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Ai, você foi sua sombra. Ai, você foi sua sombra. Não pode falar. O que é isso? Não tá não, você, Carlinhos. Eu não tenho ideia. Não pode falar. Pode falar, Maravilha. Não, deixa eu tirar esse cheque. Não, deixa eu tirar esse cheque. Não... Não, deixa eu tirar esse cheque. Eu vou para a frente, não vou atrás. Te viu, com carinho. Não, não, não. Não vou, nem. Não vou, nem. Onde que é esse aquele bolo? Ok, ok padre. Olha a sua perrinha. Essa pedra é a outra. Onde tem aquela nuvem de fumar. Eu sei ver. Cheese! Juntas, junta, junta. Eu botei um aqui. Cheese! Excelente! Aquela serginha ali? Não. Ele ali, aquele bané vermelho. Luciano! Luciano! Aqui um voo duplo. Tem informação. Alô? É um para cada um. Alô? Olha a barriga. Imagina esse aqui sem prédio, sem casa, sem nada. Como é que fica em cima desse bolo? Ah, eu adoro é o prédio. Oh, sol! Bom dia, volta sol! Como é que é, meu irmão? É? Dá para ir nas mãos? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. É, não. Ah, pode. É brincadeira aí? Não, não. Não, não. É brincadeira aí? Pode ser melhor, que a gente tá com um pouco de expectativa aqui, melhor. Não vai estar o norte, né? É, óbvio. Não, não. Parou por quê? Por que parou? Você tá bem, Joubrad? Você não vai tentar. Obrigado. Aqui, o aeroporto, São Dumont, Sugarloaf, Cristo... A Bahia é grande, e o bairro que nós usamos... Dere, isso é Copacabana. Ah, Copacabana. Copacabana. Dere. Ok. Aqui, aqui é a opca. Tira da paisagem, Maraola. Tá precisando da vida. Você não sabe, é ao fundo o que eu tirei. É. Olha o Cristo. Ali. Poderam ver? Oh, que lindo, Jai. Como é que fala? Taua? Uhum. O que é? Na Croácia. Na Croácia. Isso é Sugarloaf. Sugarloaf? Isso. Aqui. E... Aqui. 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 A pedra são de dois irmãos. Dois irmãos de pedra? Sim. Eu espero... Eu espero que eu vejo esse cara desaparecer. Olha! É uma hora boa agora. Ali é uma hora, um minutinho. O museu ficou quase como aparece. Você viu, cara? Uh! God bless you! Uh! Isso deve ser bom demais. Os melhores seres vão tentar mais. Nossa, mas é muito rápido. Onde é que tem pouco vento? Ah, de cara! Não deu muito não, né? É. É um prazer que... Ali, né? Esse buraco é um trânsito aqui, né? Mas a gente vai chegar mais um pouquinho a frente. Rápido. E até o tempo de repente está ali. Ele pega um vento, bate no montão e sobe. Fica uma carregada para cima. É isso que ele estava dizendo. Um pouco vento, né? Porque lá tem que ficar mais... Mas com muito vento... Mas com muito vento, já ficou longo ao voo, né? Na praia. É. Na areia da praia. Tá ligado. Tá ligado. Vai dirigir. Tem dois negócios ali pra dirigir. É um negócio de se dirigir. Tem de lado, né, tio? Tem de lado. Tem de lado, né? É, né, tá ligado. Tem de lado. 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 E aí, meus amigos... Você vê? Aquela pequena é... ...aí... 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 Você tá com fome, heinство? O posto oficial já era! Já foi pro posto? Dá, rapaz. No oficial, aqui? Mas não vai porque eles vão lugar pra lá, óf. Ele quer passear? É, ele quer passear. Mas tem que ir com essa mochila pesada nas costas? Não, aquela ali é a cadeira sentada, né? Como é que vai se segurar nela? Mais rápido? Tem que ficar conectado. Não é para ter coragem mesmo. Está muito fraco o vento. Só os alunos decolam. Fala aí, velho. Não abra ele todo, não. Vai tirando freio e corremos. Fala aí, velho. Como é que o cara aprende a pular de cima? Como é que o cara aprende a pular de cima? Não vai ter riso ainda não, olha lá. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Aqui vai tasted mais bem. Não, não tem nada. Acho que tudo relevo, direto. Fala direto na casa. Vou colar com o lixo para ele pegar uma chave. Essa cadeira aqui que quer dizer... É você, né? É um coisa lá na rua. É, cara. É que é um lugar. É, vai ter que tentar. Vai lá, Maratel. É, vai ter que encostar desse bávulo. Não, não é mesmo. Vai ter que encostar desse bávulo. Ah, blinda! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é o tamanho? O que é isso? Quero dar pra ver se é pelado Não é isso? O que vai te ver Olha aí A bay inside the bay Na encerrada Essa é a encerrada de E aí Estou acionando a mano Que você não fica com a ponta Não dá não Não dá não Não dá não Não dá não Um beijo Um beijo Um beijo É aquela carne A gente tem uma Basta loucura Eu estava maravilhosa E aí ele encarrega. Coitado, descobriu agora? Ali é, ali é... Ali é pra mim? Epa, deixa eu ver. Cada curva daquela lá. Aqui tá lindo demais isso. Vai na Croácia, as pedrinhas são todas brancas. Esses marmoscos também, todas brancas. É igual na Grécia. Bom, dizem. Eu nunca fui na Croácia. Nunca é vista aqui, não é lá, essas coisas. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Dere Santos com Erdor. É, Erdor. Dere? Dere? É lá, né? Você quer ir na Fortaleza de Santa Cruz? Exato. Aí faça uma hora aí e almoço, vamos embora. Quanto horas agora? Você quer ir na Fortaleza de Santa Cruz? Você quer ir na Fortaleza de Santa Cruz? É, eu vou seguir. Ele está livre. É, mas chega um carro de lá que ele está. Tem um sinal verde e vermelho que eles controlam. Tem um sinal verde e vermelho que eles é um sinal verde. Olha, a minha 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 minha. Tem uma passagem igual a essa na Bolívia. Não tem mureta, não tem mureta Isso aqui é da morte Eu estou com um alto dia Deus que me livre É o tipo de passeio que eu não quero fazer Coisa amorosa Acabou de chegar da Austrália Isso aqui mexeu Eles deviam ter feito a ponte Olha aqui Eu já fico forte de conta cá Não, ali na frente Vou pagar para a gente entrar Falando Ficou 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 Tchau, tchau. E aí, ó. 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 E aí, ó.